Alô meu grande amigo Erivaldo, na fazenda cabeça de boi, em Poço e Goiás, vim bora com o Mandeira e Silva, senhor! Eu quero ver pegar fogo no salão, Mandeira e Silva só toca o que é bom Eu quero ver pegar fogo no salão, Mandeira e Silva só toca o que é bom Só toca o pozão, só toca o pozão, o povo dança levantando o poeirão Só toca o pozão, só toca o pozão, o povo dança levantando o poeirão Toco o forró pra lançar com a mulherada, alocação desse uma bem gelada Toco o forró pra lançar com a mulherada, alocação desse uma bem gelada E vai um abraço especial pra meu grande amigo, Zé Rodrigues, grande vereador, em Paranã, Tocantins Aquele abraço especial de Mandeira e Silva Eu quero ver pegar fogo no salão, Mandeira e Silva só toca o que é bom Eu quero ver pegar fogo no salão, Mandeira e Silva só toca o que é bom Só toca o pozão, só toca o pozão, o povo dança levantando o poeirão Só toca o pozão, só toca o pozão, o povo dança levantando o poeirão Toco o forró pra lançar com a mulherada, alocação desse uma bem gelada Toco o forró pra lançar com a mulherada, alocação desse uma bem gelada Eu quero ver pegar fogo no salão, Mandeira e Silva só toca o que é bom Eu quero ver pegar fogo no salão, Mandeira e Silva só toca o que é bom Só toca o pozão, só toca o pozão, o povo dança levantando o poeirão Só toca o pozão, só toca o pozão, o povo dança levantando o poeirão Toco o forró pra lançar com a mulherada, alocação desse uma bem gelada Toco o forró pra lançar com a mulherada, alocação desse uma bem gelada Alô Adriana, essa aqui eu fiz pra você com muito carinho Pra ouvir e amar, mais ou menos assim ó Você é um grande amor que eu sonhei um dia A mulher que eu queria A mulher que eu queria Você é um grande amor que eu sonhei um dia A mulher que eu queria A mulher que eu queria Prometo não brigar com vocês, viver numa boa Quem ama perdoa, quem ama perdoa Prometo não brigar com vocês, viver numa boa Quem ama perdoa, quem ama perdoa Você é um grande amor que eu sonhei um dia A mulher que eu queria, a mulher que eu queria Você é um grande amor que eu sonhei um dia A mulher que eu queria, a mulher que eu queria Prometo não brigar com vocês, vivendo uma boa Quem ama perdoa, quem ama perdoa Prometo não brigar com vocês, vivendo uma boa Quem ama perdoa, quem ama perdoa Você é um grande amor que eu sonhei um dia A mulher que eu queria, a mulher que eu queria Você é um grande amor que eu sonhei um dia A mulher que eu queria, a mulher que eu queria Prometo não brigar com vocês, viver numa boa Quem ama perdoa, quem ama perdoa Prometo não brigar com vocês, viver numa boa Quem ama perdoa, quem ama perdoa Alô, meu grande amigo Durval, grande compositor dessa música Em Cavalcante Goiás, aquele abraço, simbora senhor Alô, paixão Eu quero desamapar, mulher, hoje com você Vou te falar uma coisa e ninguém pode saber Já perdi noite de sono, foi somente por você Só deixe de te amar, mulher, depois que eu morrer Você fica comigo, fica, fica, mulher Do jeito que você faz, não tem homem que não quer Você fica comigo, fica, fica, mulher Do jeito que você faz, não tem homem que não quer Eu quero desamapar, mulher, hoje com você Vou te falar uma coisa e ninguém pode saber Já perdi noite de sono, foi somente por você Só deixe de te amar, mulher, depois que eu morrer Você fica comigo, fica, fica, mulher Do jeito que você faz, não tem homem que não quer Você fica comigo, fica, fica, mulher Do jeito que você faz, não tem homem que não quer E essa aqui vai pra todos os contratantes de show do Brasil Vanderei Silva dos Teclados ao vivo pra vocês Cosão bom demais É brança, é brança, é brança É brança, é brança Sem dó com bandeleito É pra dançar, é pra dançar, sem dó com bandeira e dos teclados, o salão levanta a pôr. É pra dançar, é pra dançar, dançar no regardinho até o dia clarear. É pra dançar, é pra dançar, dançar no regardinho até o dia clarear. E o contato para show é 62-999-640615. É só ligar, simbora! É pra dançar, é pra dançar, sem dó com bandeira e dos teclados, o salão levanta a pôr. É pra dançar, é pra dançar, dançar no regardinho até o dia clarear. É pra dançar, é pra dançar, sem dó com bandeira e dos teclados, o salão levanta a pôr. É pra dançar, é pra dançar, sem topo, mandelei dos teclados, o salão leva até por É pra dançar, é pra dançar, dançando é guardinha, Deus te aclarear É pra dançar, é pra dançar, dançando é guardinha, Deus te aclarear Alô meu grande amigo, Nilton Divulgações, minha amiga Lucília, em Minas, Sul, Goiás Achei ela de Wanderlei Silva dos Teclados, ao vivo pra vocês, simbó Garçom, traga uma gelada, quero um bebê pra afogar minhas malas Quero um bebê tercaí, pra esquecer a maldita, malvada Diana Diana, Diana você me iludiu, jurou me amar a vida inteira Só que você vacilou, na minha era puta, caiu de bobeira Diana, sua casa caiu, Diana sua casa caiu, Diana sua casa caiu Não adianta admitir, que o povo paparazzo todo mundo ouviu Diana você é bandida, que arruinou minha vida Feriu meu peito e o coração, que o tempo não cicatriza Diana você é um vício, paixão que criou raiz Me tortura noite e dia, eu bebo e choro, fico nessa agonia Alô meu amigo Santrinho e meu amigo Jean, fosão, origem moral Aquele abraço especial de Wanderlei Silva, amigos, estamos juntos, simbó Garçom, traga uma gelada, quero um bebê pra afogar minhas malas Era um bebê até cair, pra esquecer a maldita, malvada Diana Diana, você me iludiu, jurou me amar a vida inteira Só que você vacilou, na minha era puta, caiu de bobeira Diana, sua casa caiu Diana, sua casa caiu Diana, sua casa caiu Não adianta admitir, que o povo paparazzo todo mundo ouviu Diana você é bandida, que arruinou minha vida Feio meu peito e o coração, que o tempo não cicatriza Diana, você é um vício, paixão que criou raiz Me tortura noite e dia, eu bebo e choro, fico nessa agonia É isso aí, engraçada apaixonada Chega pra cá, vamos dançar com ao vivo Do Wanderlei Silva, dos teclados Forrazão bom demais, simbora balançada Não vem em frente o telefone, por favor Quero falar com ela Quero falar com ela E não o peito desse homem Vai explodir de amor Tô com saudade dela Tô com saudade dela Coração tá doendo demais Sem ela é minha vida Tenho mesmo que voltar atrás Achar uma saída Eu pensei que eu fosse esquecer Esse amor eu paguei de durão Quebrei a cara e não consegui Me arrependi Quero pedir perdão Eu não sei se ela vai me atender Mas preciso fazer Essa ligação Alguém vem em frente o telefone Por favor Quero falar com ela Quero falar com ela Se não o peito desse homem Vai explodir de amor Tô com saudade dela Tô com saudade dela Alguém vem em frente o telefone Alguém vem em frente o telefone Por favor Quero falar com ela Quero falar com ela E não o peito desse homem Vai explodir de amor Tô com saudade dela Tô com saudade dela Coração tá doendo demais Sem ela é minha vida Tenho mesmo que voltar atrás Achar uma saída Eu pensei que eu fosse esquecer Esse amor eu paguei de durão Quebrei a cara e não consegui Me arrependi Quero pedir perdão Eu não sei se ela vai me atender Mas preciso fazer Essa ligação Alguém vem em frente o telefone Por favor Se não o peito desse homem Vai explodir de amor Tô com saudade dela Tô com saudade dela É isso aí moçada apaixonada De todo o Brasil Esse é mais um sucesso De Vanderlei Silva doce teclado Forrozão bom demais Pra você ouvir e dançar Simbora balançando assim ó Eu tô querendo seu amor Também quero seu carinho Eu tô apaixonado Não posso ficar sozinho Eu tô querendo seu amor Também quero seu carinho Eu tô apaixonado Não posso ficar sozinho Depois que você foi embora Me deixou na solidão Eu sofri demais Que vida de cão Depois que você foi embora Me deixou na solidão Eu sofri demais Que vida de cão Eu tô querendo seu amor Também quero seu carinho Eu tô apaixonado Eu tô apaixonado Não posso ficar sozinho Eu tô apaixonado Eu tô apaixonado Eu tô apaixonado Não posso ficar sozinho Depois que você foi embora Me deixou na solidão Eu sofri demais Que vida de cão Depois que você foi embora Me deixou na solidão Eu sofri demais Que vida de cão É isso aí Moçada apaixonada De todo o Brasil Olha o Vanderlei Silva Chegando aí de novo Pra seu novo sucesso Simbora! Toma um copo de cerveja Aqui comigo Somos amigo Pra que se envergonhar? Eu sou o mesmo Do passado E o presente A minha história Nem precisa te contar Essa aliança Em seu dedo Tem meu nome Vê se recorda As juras Que você fez Mas se quiser Chora e misture Como eu planto Mas essa noite Quero tê-la Outra vez As alianças Que enfeita Nossos dedos Guarda um segredo Que ninguém Pode saber Somos amigo Apesar de tantas brigas Beba comigo Ainda gosto de você Fomos casado Mas o maldito destino Tirou de mim Você que eu Tanto queria Por isso Hoje Ando triste Pelas ruas Apaixonado Apogado Na boimia Até as pedras Que são pedras Se encontram Nós encontramos Nessa linda madrugada Beba comigo E me abraça E com ternura Depois me deixe Sem adeus Sem dizer nada As alianças Que enfeita Nossos dedos Guarda um segredo Que ninguém Pode saber Somos amigo Apesar de tantas brigas Beba comigo Ainda gosto de você E vai uma lousão especial Pra todos radialistas Do Brasil Aquele abraço especial De Vanderlei Silva dos teclados Forrozão bom demais Simbora Toca que é sucesso Vem cá meu bem Que coisa maravilhosa Seu sorriso é lindo Seus lábios cor de rosa Vem cá meu bem Que coisa maravilhosa Seu sorriso é lindo Seus lábios cor de rosa O homem é apaixonado O homem é apaixonado Bebe, chora e que dá dor Se não quiser ser traído É melhor que rica só O homem é apaixonado Bebe, chora e que dá dor Se não quiser ser traído É melhor que rica só Vem cá meu bem Que coisa maravilhosa Seu sorriso é lindo Seus lábios cor de rosa Vem cá meu bem Que coisa maravilhosa Seu sorriso é lindo Seus lábios cor de rosa Vem cá meu bem Não faz assim comigo não, trem Vem cá meu bem Que coisa maravilhosa Seu sorriso é lindo Seus lábios cor de rosa Vem cá meu bem Que coisa maravilhosa Seu sorriso é lindo Seus lábios cor de rosa O homem é apaixonado Bebe, chora e que dá dor Se não quiser ser traído É melhor que rica só O homem é apaixonado Bebe, chora e que dá dor Se não quiser ser traído É melhor que rica só Vem cá meu bem Que coisa maravilhosa Seu sorriso é lindo Seus lábios cor de rosa Vem cá meu bem Que coisa maravilhosa Seu sorriso é lindo Seus lábios cor de rosa Vem cá meu bem Não faz assim comigo não, trem Alô meu grande amigo José Domingos Em Santa Rita de Cássia, Bahia Aquele abraço especial Bandelei Silva Deus teclado Forrozão bom demais Simbora Quem não conhece Paga pra ver Bandelei Silva Cantando pra você Alô galera Chega pra cá Vamos dançar forró Até o dia clarear Toca o forró Toca o chote Rasta pé O trem é bom, só não dança quem não quer Toco forró, toco shot Rasta pé O salão lotado, cheio de mulher E não conhece, paga pra ver Bandeira em silva, cantando pra você Alô galera, chega pra cá Vamos dançar forró, até um dia clarear Toco forró, toco shot e rasta pé O trem é bom, só não dança quem não quer Toco forró, toco shot e rasta pé O salão lotado, cheio de mulher Quem não conhece, paga pra ver Bandeira em silva, cantando pra você Alô galera, chega pra cá Vamos dançar forró, até um dia clarear Toco forró, toco shot e rasta pé O trem é bom, só não dança quem não quer Toco forró, toco shot e rasta pé O salão lotado, cheio de mulher Alô meu grande amigo Tori show, produções e evento Vai um abraço especial de Vanderlei Silva dos teclados Simbora senhor Pega, 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 pega essa mulher Pega, pega, pega e joga ela pra cá Pega, 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 pega essa danada Estou muito arretado, hoje eu quero enamorar Eu tô muito arretado, hoje eu quero enamorar Eu tô muito arretado, hoje eu quero enamorar Eu tô muito arretado, hoje eu quero enamorar É naquele vai e vem, dançando com a morena Ravando coxá com coxá, é gostoso pra danar Pega, 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 pega essa mulher Pega, pega, pega e joga ela pra cá Pega, 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 pega essa danada Estou muito arretado, hoje eu quero enamorar É naquele vai e vem, dançando com a morena Ravando coxá com coxá, é gostoso pra danar E vão a alusão especial pro meu grande amigo O grande vereador, Klebe Em Ponte Alta do Bom Jesus, em Tocantins E meu amigo Celino, pra Fazenda Digital Aquele abraço, simbora senhor Hoje vou voltar de madrugada Sei que ela vai brigar comigo Hoje meu astral não tá com nada Vou beber cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece o meu passado Quando ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa dividido Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as duas Não estaria nem te embaraço Vou ter de fazer só uma feliz Porque não acho certo o que eu faço Hoje vou voltar de madrugada Sei que ela vai brigar comigo Hoje meu astral não tá com nada Vou beber cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece o meu passado Quando ela me abraço Quando ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem Alguém que me abraço Ao bem que me deixa dividido Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as duas Não estaria nem te embaraço Vou ter de fazer só uma feliz Porque não acho certo o que eu faço Eu sou um bom amante